Foi comemorado o Dia Nacional da Poesia e é claro que a Crescola Arco-Íris trouxe essa magia para as crianças em forma de dança, de música e claro, de poesia. E vocês aí de casa vão poder acompanhar tudo isso com a gente agora. Vivi, Dia Nacional da Poesia não poderia passar em branco aqui na Crescola Arco-Íris e vocês vão poder ver aí de casa essa apresentação linda que todas as crianças fizeram, mas vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, vamos sim. Então essa semana a gente comemorou o Dia Nacional da Poesia, mas nós desde o início do mês estamos trabalhando as poesias em sala, várias poesias e cada turminha escolheu uma poesia para poder fazer uma apresentação. No berçário eles escolheram a aquarela de toquinho, então eles representaram um momento ali de pintura, da arte e eles também fizeram esse trabalho de uma forma coletiva. O Infantil 1 trabalhou a poesia das borboletas, então as crianças representaram e trabalharam as cores da borboleta. O Infantil 2, eles apresentaram o gato, também se caracterizaram, todos estavam de preto, mascarados, pintados. O Infantil 3, eles trouxeram as abelhas de Vinícius de Moraes, então trabalharam também a música, a dança e a poesia, a riqueza desse texto, da poesia. Eles exploraram, dançaram, cantaram. O Infantil 4, eles trabalharam de uma forma diferente. A professora trabalhou o cordel, então ele trouxe uma história infantil do cordel para poder explorar com as crianças, que foi o jacaré manguela, o marmelo. E eles também adoraram, participaram no momento em sala de aula, brincaram, exploraram bem esse texto também do cordel. São histórias diferentes, poesias diferentes, para eles saberem a diferença também, né, do romântico, do assustador, né, do calmo, do encantador, do cantar. A gente aqui ensina, né, num brincar, né, na brincadeira, num prazer, você aprende melhor. Então a Crest Escola Aquiles é assim, ensina com amor e, né, e aprendendo brincando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.